A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Será realizada nos dias 13 e 14 de abril em Tapes a abertura do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4. O mega evento que terá diversas categorias, entre elas carros 4x4, quadriciclo, UTV e passeio off-road, será largado no centro da cidade. Anote aí na sua agenda e participe nos dias 13 e 14 de abril do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4 em Tapes. Anote aí na sua agenda e participe nos dias 13 e 14 de abril do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4 em Tapes. Anote aí na sua agenda e participe nos dias 13 e 14 de abril do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4 em Tapes. Anote aí na sua agenda e participe nos dias 13 e 14 de abril do Campeonato Gaúcho. Anote aí na sua agenda e participe nos dias 13 e 15 de abril do Campeonato Gaúcho. Legenda por Sônia Ruberti